É uma enorme alegria estar aqui com todos vocês para realizarmos mais uma ação de cidadania. Esta ação é uma capacitação com os empreendedores da Feira Livre de Medeiros Neto. Este projeto, Feira Segura, agrega valor à comercialização dos produtos hortifruti da nossa feira, pois mobiliza a continuidade das feiras livres com segurança durante e pós a pandemia. Por compreender que a qualificação e atualização do empreendedor é fundamental para o sucesso do negócio, uma vez que enfrenta uma série de desafios para se manter e crescer no mercado, principalmente neste momento atual da pandemia, é que a gestão municipal do prefeito Beto Pinto promove essa melhoria de qualidade de vida e geração de renda através da Secretaria de Assistência Social, em parceria com o Senar e o Sindicato dos Produtores Rurais de Medeiros Neto. Neste momento, quero agradecer a presença de todos os feirantes por aderir a este projeto, ao prefeito municipal Beto Pinto, a equipe da Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde de Medeiros Neto, ao secretário de Agricultura, o senhor Wagner, ao instrutor do Senar, o senhor Gustavo, e a presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Medeiros Neto, Fátima Reis e sua equipe. Bom dia, meu nome é Gustavo, sou sou tecnista, sou consultor do Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Estamos aqui na cidade de Medeiros Neto, trazendo o evento Feira Segura e Viva a Feira, onde os feirantes passaram por um treinamento durante a semana para a higienização dos alimentos e embalagem dos alimentos. A embalagem S foi a contrapartida do município e hoje aqui estamos realizando, botando na prática, o distanciamento entre as pessoas, entre as barracas e a comercialização dos produtos de uma forma mais higiênica e levando produtos à população de medeiros com a melhor qualidade desses alimentos. Foi importante que os munícipes, assim como os participantes, eles aderiram ao projeto, embalaram os alimentos. Existem alguns ainda com uma certa resistência, assim como o público, mas é um processo gradativo, que aos poucos o pessoal vai se acostumando e tomando mais padrão a feira e ainda mais higiênica. Queria parabenizar a gestão do município de Medeiros Neto pela iniciativa, pela valorização do feirante aqui no centro de abastecimento, em especial a Secretaria de Ação Social, na pessoa da Lana, a Secretária de Ação Social e Primeira-Dama, uma pessoa que estava muito presente, muito participativa, foi muito importante o engajamento dela para que tudo ocorresse bem. Meu nome é Dionísio Aos Batista, estamos aqui na Feira Livre de Medeiros Neto, um lugar que sempre a gente adotou, que é um lugar que a gente nasceu e criou aqui. Nós queremos que essa feira seja uma feira de bastante cuidado, de bastante generalização, porque, na verdade, é o seguinte, o que mais eles estão querendo é que nós cuidamos da maneira de trabalhar na feira, para que todo mundo seja beneficiado. Então, Lana Pinto, junto com sua equipe, está dando instrução para todos. Os que querem seguir, sim, os que não querem seguir, mas que a instrução está aí. Para isso, eles estão trazendo pessoas especializadas de fora para poder cuidar disso aí. E nós estamos trabalhando na feira e vamos esperar que só melhoras virão para todos, porque quando um busca melhora, então não está buscando para um só, está buscando para todos, entendeu? E a turma está aí trabalhando para nos ajudar e nós também temos como ajudar eles também, porque se nós mantermos como eles estão pedindo, isso quer dizer que vai ser bom para todos, né? Bom dia, eu sou Jandira Bahia, tem um ano que eu estou na feira e esse projeto veio para engrandecer o nosso trabalho, porque trabalho é dignidade e eu creio que com mais dignidade essa feira vai ser revitalizada. Eu estava muito abandonada, hoje eu estou aqui com as minhas coisas, tudo empacotado, devidamente como foi passado no curso. Por sinal, com um instrutor muito claro, muito objetivo. Eu sou grata por ter participado e quero dizer que eu quero continuar na feira, porque eu creio na revitalização e porque feira é lugar de cores, de vida e de sabores. Muito obrigada ao prefeito pelo apoio a esse projeto. Meu nome é Everildo, meus avós trabalharam com feirantes, meu pai também foi feirante, eu sou feirante há 20 anos, participei do curso do Senac e vejo como um grande passo, justamente para que nós possamos ter uma feira cada vez mais limpa, mais segura, para de uma só vez a gente vencer o coronavírus. Então, nunca se viu uma feira tão limpa, tão organizada como agora e a gente só quer agradecer ao prefeito municipal e gestão municipal pela iniciativa. Dizer que estamos juntos para uma feira cada vez mais organizada e segura.